Música Durante 20 longos anos, a Tati andou pelos becos e vielas da favela do Infernio à procura de drogas. Um vício que quase lhe custou a vida. Eu tenho cicatrizes na alma, fisicamente, aqui na cabeça, de tanto usar drogas, que eu chegava a cair. O empreendedorismo mudou completamente a vida da Tati. Foi com a ajuda de uma ONG, um instituto Pensando Bem, que atua dentro da favela do Infernio, que ela pôde então colocar o seu primeiro negócio. Agora, ela também caminha pelas ruas, becos e vielas da favela. Mas para abrir o negócio, o pequeno barzinho, de onde sai sua fonte de renda. Vai tomar o que hoje? Diga aí pra mim. O Instituto Pensando Bem surgiu para ressignificar a comunidade do Infernio, por meio de qualificações, formações, atividades esportivas e culturais, e até de aporte financeiro. Até agora, mais de 400 mulheres foram capacitadas e instigadas a abrirem seus próprios negócios. A gente viu que para essas mães estarem empreendendo, fazendo um curso, a gente precisava de um local para ficar com essas crianças. E aí que a gente construiu um equipamento chamado Casinha das Nuvens, aqui dentro, onde a gente tem a brinquedoteca, que a mãe consegue estar naquele local que eles passam aprendendo, para fomentar o seu empreendimento, enquanto a criança está sendo lá cuidada, fazendo esporte, maitai, jiu-jitsu, balé, e a mãe pensando e sonhando através desse olhar que a gente está disponibilizando. Quem nasceu, cresceu ou mora em comunidades ou favelas, como essa daqui, que fica na periferia de Fortaleza, percebe como é difícil acessar ao mercado de trabalho formal. Parece que as portas do emprego vão se fechando uma atrás da outra, dificultando o acesso ao trabalho. Isso acontece pela baixa escolaridade, pelas dificuldades de profissionalização e de especialização. Mas esse, felizmente, não é o fim da linha. Isso acontece justamente porque novos caminhos vão se abrindo por meio do empreendedorismo nas comunidades. E aquelas pessoas que não podiam acessar ao mercado formal, hoje já montam e cuidam dos seus próprios negócios. E aí, essas pessoas deixam de olhar para trás, para um passado bem difícil, e começam a focar somente em um futuro promissor. Tudo isso só é possível graças a investimentos e incentivos de organizações não governamentais, como a que temos aqui na favela do Infernio, em Fortaleza, e a incentivos governamentais, como o programa Ceará Crede, do governo do Ceará. O programa Ceará Crede, ele financia empreendedores individuais, formais ou informais. O programa já tem atendido aí 75 mil empreendedores, né, e investiu 185 milhões de crédito na economia cearense. Quem empreende na favela sabe que seja dia ou seja noite, o negócio está sempre de portas abertas para receber a comunidade e fazer uma nova venda. Essa é a dona Francisca, e é um exemplo de perseverança, pois ela começou o próprio negócio com um dinheiro que pegou emprestado com outra pessoa. Isso há mais de 15 anos. Mas o negócio só deslanchou de vez quando ela conheceu o Crede Amigo e assim virou referência em perfumes e cosméticos dentro da comunidade. Se não fosse o Crede Amigo hoje, eu não teria nada que eu tenha aqui. E cuido do meu filho, cuido da minha filha, cuido da minha mãe de 80 anos, tenho as minhas coisas, faço, arrumo a casa, tenho tudo, tudo do Crede Amigo. O Crede Amigo é o maior programa de microcrédito orientado da América do Sul e o terceiro maior do mundo. O programa é desenvolvido pelo Banco do Nordeste e movimenta bilhões de reais todos os anos. O mais importante é que o negócio do programa não é emprestar dinheiro. É fazer uma ideia virar um negócio de sucesso. E é por isso que todos os clientes são acompanhados de perto. O nosso cliente, ele está aqui, ele está na comunidade. A gente atende o pequeno microempreendedor, né? Então são essas pessoas que é o nosso público-alvo. A gente atende vários tipos de clientes, mas o nosso público-alvo mesmo é o microempreendedor. Se o crédito é importante, saber sobre empreendedorismo e sobre o negócio é basilar. Para isso existe o SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Aqui e em todo o Brasil, os articuladores estão prontos para fazer dar certo cada negócio, principalmente em periferias, já que o dinheiro é pouco e cada centavo conta. Esse empreendedorismo é feito de uma forma muito empírica, né? Sem conhecimento, sem orientação. E é o grande fator que a gente entra como SEBRAE aí para fazer com que essa atividade que foi colocada de uma forma não planejada comece a caminhar de uma forma mais planejada, com uma visão de futuro estabelecida. Essas histórias mostram que com apoio e determinação é possível superar obstáculos e transformar vidas. Mas o negócio só é um negócio de verdade com formalização. O próximo passo para a Francisca e a Tati. Mas você pretende formalizar? Até para ter direito a aposentadoria? É, sim, pretendo. Pretendo que daqui para lá, quero já deixar meus filhos e curtir a velhice, né? A formalização dos negócios nas comunidades é o tema da nossa segunda reportagem da série Favelas Empreendedoras.